Os Econômicos, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução. Ponto à discussão em torno da análise econômica. Ao longo do século XX, assistiu-se a um debate animado entre os estudiosos da economia, onde, a par de outras coisas, se discutia se os gregos teriam ou não já consciência das implicações daquele conceito, com abrangência à importância que actualmente se lhe reconhece. De facto, o termo possui uma origem grega, já que o economia é um composto de oikos, que significa casa, propriedade, lar envolvendo, não apenas o espaço físico, mas também as pessoas que o habitam e a actividade que nele desenvolvem, e da raia semântica nem, que aqui, assume o sentido de regular, organizar, administrar. Por conseguinte, economia é, antes de mais, a administração da casa, cuja condução deve obedecer a determinados princípios capazes de garantir a sua perenidade e bem-estar. Foi esta a noção de economia que dominou as reflexões teóricas sobre o assunto até meados do século XVIII, altura em que os estudiosos franceses começaram a falar de l'économie politique, ainda com predominância da dimensão política do fenômeno, até que, com o aumento das reflexões teóricas sobre o comércio, a moeda e a relação entre despesas e receitas globais, se foi cimentando a, noção de economia no sentido especializado de ciência ligada ao entendimento da riqueza das nações. Até essa altura, a obra que servia, de modelo a abordagem tradicional era o econômico de Xenofonte, produzido na primeira metade do século IV a. Se este livro, escrito na forma de diálogo socrático, funciona como uma espécie de manual de administração para o aristocrata proprietário de terras, embora possua informações de caráter mais prático, que incidem em especial na área da agronomia, o trabalho acaba por ter, antes de mais, uma natureza ética, dada a abundância de considerações sobre a melhor forma de orientar a vida e os bens, sobre as qualidades necessárias à administração e ao trato com os escravos e ainda sobre as virtudes femininas e o relacionamento entre esposos. Como adiante veremos, esta concepção de economia e a provável influência da obra de Xenofonte podem igualmente detectar-se nos econômicos atribuídos a Aristóteles. Pese embora o título do opúsculo cuja tradução agora apresentamos, a verdade é que raramente aparecem referências demoradas a esta obra ao longo do debate à volta da economia antiga. Isto parece acontecer por duas razões. Em primeiro lugar, porque o trabalho de Xenofonte constitui um exemplo muito mais significativo da abordagem tradicional, que, conforme referimos, serviu de modelo durante séculos. Em segundo, porque as reflexões feitas nos econômicos são, apesar de tudo, bastante menos fecundas do que as apresentadas no livro V da Ética Nicômaco e no livro I da Política. Ainda assim, na abertura do livro II, surpreende-se uma tentativa, ainda que muito limitada na sua formulação e alcance, de delinear um enquadramento geral da economia, e esse fato deveria bastar, pela sua raridade, para justificar uma reflexão mais atenta sobre o tratado. Antes dos trabalhos de Aristóteles agora mencionados, sobre os quais faremos uma análise mais demorada, embora necessariamente limitada, importa referir também que a literatura grega conhecia, já uma tradição muito antiga de obras que, de alguma forma, abordavam questões ligadas à gestão de recursos, sobretudo na sua acepção mais clássica. Assim acontece com os trabalhos de Dias. Dizio do que, com o seu pendor gnômico e didáctico, acabam por veicular noções úteis ligadas à administração doméstica e familiar. No contexto da guerra do Peloponeso e dos seus antecedentes, Tucídides fornece também elementos importantes para a compreensão da história econômica da Grécia, em particular a de Esparta e Atenas. Platão, ao descrever a cidade ideal, não deixa de tratar, igualmente, aspectos ligados ao problema em análise, num misto de abstração ideológica permeada por aspectos da experiência factual. Xenofonte, além do econômico, já referido, é também autor de um tratado com o nome de Poroi Recursos, que discute medidas que permitiriam à região da Ática produzir proventos suplementos, e criar, deste modo, condições para que os cidadãos tivessem uma vida mais aprazível. As medidas passavam, essencialmente, por estimular a entrada de impostos indirectos, através do aumento do número de metecos e do consequente reforço da actividade comercial no Pireu, é ainda pela exploração mais intensiva das minas de prata de Laurion. No entanto, a parte estes e outros contributos menores, as obras, onde o problema da economia conhece uma abordagem teórica mais profunda são a Ética Anicômaco e a Política de Aristóteles. Ainda assim, Finley, num artigo justamente célebre, nega que o estagirita chegue a fazer uma análise do fenômeno econômico, dado que as suas observações acabavam por manter-se no limiar da apreciação ética daquela actividade. Não chegando, por conseguinte, haver um real exame das regras é mecanismos que assistem à prática das transacções comerciais. Pense, embora esta afirmação de um dos maiores especialistas da área, valerá a pena evocar rapidamente alguns aspectos da abordagem aristotélica. O livro V da Ética Anicômaco diz respeito à justiça. O capítulo V, que interessa mais diretamente para esta questão, abre com uma crítica breve a perspectiva pitagórica de que a justiça em geral é recíproca. No entanto, nas comunidades mais amplas do que o agregado familiar, onde há uma divisão de tarefas por especialidade e a transacção de bens assume uma função necessária. A justiça depende, precisamente, da reciprocidade, do antipepontos, que assenta, por sua vez, na proporção, analogia, e não na igualdade, exotis, entre os bens transaccionados. A união e a justiça dentro da polis dependem, por conseguinte, do facto de cada pessoa receber na mesma proporção daquilo que entrega. Surge, contudo, um problema na altura de apreciar produtos especificamente diferentes, que até podem ter um valor distinto, como acontece com os ofícios de arquiteto, sapateiro, médico e agricultor. Por este motivo, é forçoso que exista uma forma de estabelecer a comensurabilidade de serviços e bens diversos entre si. Para responder a esta dificuldade, surge a moeda, nomisma, que desempenha o papel de intermediário e permite, por exemplo, estabelecer a proporção entre um par de sapatos, uma casa e determinado alimento. No entanto, a comensurabilidade não depende propriamente da moeda, que é apenas uma unidade de medida, mas, antes da utilidade ou necessidade, cheia, do produto, que determina a dimensão comensurável e constitui o elo de ligação entre todos os bens a transaccionar. Em consequência, a moeda é a representação convencional da necessidade e é, funciona como garantia futura de um serviço ou de um bem, permitindo assim estabelecer o preço correto e assegurar a justiça na transacção. Nos capítulos iniciais do livro I da Política, Aristóteles começa por estabelecer que a família e a polis são duas formas naturais de associação entre os seres humanos e analisa também algumas consequências dessa associação, como as relações de domínio e sujeição, em especial as existentes entre mestre e escravo. Discute, depois, as diferenças entre a arte de adquirir schematistique e a arte de dirigir uma casa ou economique, argumentando que são princípios distintos, pois um diz respeito à aquisição de bens e outro à sua utilização. Com este pano de fundo, chegamos ao capítulo 9, que detém um interesse mais directo para a presente discussão. Nele, Aristóteles volta a falar da moeda e dos diferentes tipos de transacção, mas de uma perspectiva bastante diferente da explorada na ética nicômaco. O estagerita começa por analisar as relações sociais de permuta no quadro das evoluções sucessivas, que foram conhecendo e procura discutir o objetivo ou função. Telus, Ergon, de cada uma forma como se articulam com o objetivo da comunidade. Coinonia, afirma ainda que o fenômeno da troca se gera do facto natural, ectocatapizin, de umas pessoas terem mais e outras menos do que aquilo de que necessitam. Feitas estas observações preliminares, passo aos diferentes tipos de transacção. Ora a primeira é a permuta sem mediação da moeda, isto é, a troca directa de um produto por outro produto. Contudo, esta forma de transacção torna-se premente apenas quando a comunidade cresce, pois não é perceptível enquanto a associação se encontra ao nível mais restrito da família. Dado que a troca directa de bens produzidos existe para satisfazer as necessidades decorrentes da autossuficiência, tescatapizin autarqueias. O seu objetivo não é, portanto, contrário à natureza. O segundo tipo é apresentado como desenvolvimento lógico do anterior e corresponde à introdução da moeda, no misma, em resposta à necessidade, a não que, de facilitar a transacção, à medida que esta se complica, nomeadamente com operações de importação e exportação de produtos. Desta forma, a moeda, enquanto convenção aceite por ambas as partes, assume o papel de intermediário e permite trocar um produto por moeda, venda, e trocar a moeda por um outro produto, compra. Em consequência, não está muito distante da troca directa, ao servir também o objetivo de suprir as necessidades naturais. No entanto, a evolução granjeada com a introdução da moeda parece levar inevitavelmente ao desenvolvimento do comércio a retalho, do capelicom, capelic, que representa a forma negativa da crematística enquanto modo de aquisição de riqueza. De facto, assim que a experiência permite alcançar uma sofisticação maior, texinicoteron, a mediação da moeda já não é usada somente para vender o que se produziu e comprar aquilo de que se necessita, mas antes para comprar e vender em seguida, com o intuito de obter certa margem de lucro a expensas de outros. Ora, a busca deste tipo de riqueza é ilimitada, apeiros, pois, enquanto as anteriores formas encontravam seu objetivo, tê-los, na satisfação da necessidade natural, a capelic conduz a tentativas constantes de buscar a riqueza na sua máxima expressão. Por oposição a esta forma de crematística, que visa, a acumulação, aquela que se liga à administração da casa, o economique crematistique, é defensável porque conhece um limite. O quarto e mais censurável tipo de transação é o que procura criar dinheiro a partir do próprio dinheiro, isto é, através do juro. Tocos, auferido pelo usurário. Uma vez que o dinheiro foi instituído para facilitar a transação de produtos, esta será a evolução mais contrária à natureza, entre as diferentes formas de adquirir riqueza. Tanto este quarto estádio como o anterior, diretamente ligados à prática da capelic, encontravam-se ausentes no passo da ética anicômaco, que começámos por evocar, pois o tema central ali tratado tinha que ver com a comensurabilidade dos produtos, indispensável à troca de bens, e não com as evoluções internas das formas de transação. Em suma, pese embora a inagável perspectiva ética que assiste a estas reflexões e que tem motivado o cepticismo de alguns estudiosos, afigura-se legítimo defender que a conjugação da análise destes passos da ética anicômaco e da política denota, ainda assim, uma reflexão já bastante aprofundada sobre o fenômeno econômico. Tanto no que diz respeito a mecanismos que assistiram a inovações importantes, introdução da moeda, como ainda a forma de entender a evolução da transação de bens e de serviços. Ponto Autoria e Datação dos Econômicos Os econômicos chegaram até nós integrados no corpus. Aristóteles com essa circunstância deve ter sido, em grande parte, um factor determinante para a sua preservação, já que se trata de um opúsculo de valor relativamente modesto. Aliás, uma das primeiras dúvidas que assaltam os filólogos diz respeito, precisamente, a própria disparidade interna do tratado, que alimenta a dúvida, legítima, de questionar se os três livros que o constituem pertenceriam todos ao mesmo trabalho e se a ordem por que os apresentamos seria efetivamente a original. A semelhança do que fizeram já outros tradutores e editores dos econômicos, também somos de opinião de que a discussão destas e de outras questões sai facilitada se começarmos por colocá-las separadamente a cada um dos livros, antes de procurarmos uma resposta global. Seguiremos, portanto, esse trajeto, que nos permitirá fazer, igualmente, uma breve sinopse dos assuntos tratados no opúsculo. O livro primeiro é o mais pequeno dos três livros e trata uma série de assuntos que deixam entrever a influência próxima do econômico de Xenofonte. Antes de mais, expõe as diferenças entre a administração da casa, o economique, e a da cidade, politique, ou uma. Vês que a pólis é constituída por casas, a economique será, por conseguinte, anterior à politique. Em seguida, nota que a casa engloba o elemento humano e a propriedade material. Refere, na continuação, o relacionamento que deve existir com a mulher, bem como as ocupações mais honrosas, agricultura, exploração mineira, trabalhos artesanais. A ligação entre homem e mulher, quer, para assegurar a procriação, quer a busca do bem-estar, ocupa a secção seguinte. O tratamento a dispensar aos escravos, que constituem um tipo de propriedade muito importante, é também objeto de atenção. As responsabilidades do chefe de família na gestão doméstica, bem como a divisão das tarefas caseiras, ocupam a última parte deste livro. Conforme dissemos já, o influxo de Xenofonte afigura-se evidente e tem sido acentuado também um certo parentesco com a política. De resto, Diógenes Laércio, informa que Aristóteles havia escrito um tratado perio economias, num só livro. No entanto, o nível de aprofundamento das questões não ajuda a sustentar a atribuição directa ou estagirita. Embora o livro possa ser aristotélico no sentido de acusar a influência do filósofo, eventualmente por via directa, a conjugação destes factores favorece uma datação no último quartel do século IV, ponto livro segundo. Este livro tem um caráter bastante distinto dos restantes, e encontra-se claramente dividido em duas partes. A primeira está marcada pela exposição teórica e nela o autor do tratado procura delinear um enquadramento geral da economia, reconhecendo quatro variantes, basilique, real, satrapique, própria dos sátrapas, politique, típica da cidade-estado ou polis, idiotique, individual ou privada. É também neste passo que o termo economia aparece pela primeira vez com o sentido próximo daquele que o caracterizará nas línguas modernas. Esta ocorrência, considerada, pelos estudiosos da economia antiga, um caso atípico e praticamente isolado, não deixa de encontrar alguns paralelos na epigrafia da época helenística. O exemplo mais elucidativo será o de uma inscrição originária de Alicanasso, do século III a C, onde o termo é usado para designar não apenas as receitas da cidade, prosodoi, poroi, mas também as finanças no seu todo. Por outras palavras, o economia aparece como sinônimo da administração financeira e gestão da polis, portanto com um sentido correspondente ao de politique ou economia no passo dos econômicos em análise quanto às fontes literárias. Se pusermos de lado os textos de Aristóteles onde a palavra vem utilizada, há um passo de dinarco e, num discurso escrito por volta de, que tem colhido a atenção dos estudiosos. Se bem que nessa ocorrência, o plural economiae, alguns tenham visto a marca da administração em matéria especificamente financeira e outros apenas a administração em geral. Em todo caso, a figura se negava o que, em fins do século IV, o uso da palavra se houvesse estendido à esfera pública. A segunda parte do livro segundo é bastante mais longa e descreve os artifícios vários de que se serviram alguns monarcas, governadores de províncias, chefes de exércitos e até cidades. Com o intuito de conseguirem juntar receitas extraordinárias em momentos de crise, a exposição segue, em traços gerais, uma linha cronológica e reúne exemplos que vão desde Cipcelo de Corinto, século VI, até o tempo de Alexandre Magno. Por conseguinte, a conjugação destes elementos com o que se diz em relação ao uso do termo economia, aponta, igualmente, para uma data de composição a rondar o último quartel do século IV. Por conseguinte, a cronologia não põe de lado a autoria aristotélica do tratado, no entanto, a ocorrência de mais de cem palavras que, só neste livro, são apax no corpus do estagirita, bem como o próprio caráter de catálogo de que esta secção se reveste, parecem autorizar de facto uma origem peripatética do tratado, mas feita através de algum aluno directo ou indirecto de Aristóteles. . Livro III A última parte do opúsculo coloca problemas diferentes dos anteriores, a começar pelo fato de não se conservar o original grego. De facto, o texto é conhecido apenas por traduções latinas medievais. . A translatio Durandi, que é talvez a mais antiga, apresenta o livro III na sucessão imediata do I, sem que seja dada sequer a tradução do livro II. . Este facto, que talvez seja apenas uma coincidência, não deixa, porém, de suscitar o problema da ordem relativa dos três livros, já que o assunto agora tratado parece vir na sucessão lógica das observações feitas no livro I a propósito das relações entre marido e mulher. . De facto, no livro III discutem-se os deveres e sentimentos recíprocos do marido em relação à esposa e os filhos e são tecidas ainda reflexões sobre as vantagens da fidelidade conjugal e da concórdia entre os esposos. . Há, por conseguinte, um pendor ético, cujas delicadez e elevação se encontram bastante distantes dos exemplos de pragmatismo político e dos artifícios financeiros alinhados ao longo do livro II. . Tudo isto parece convidar, portanto, a um arranjo, diferente do opúsculo ou mesmo até a tentação de excluir o livro II do conjunto. . Ainda assim, a organização eiei evita o incômodo de ver uma versão latina colocada entre dois textos em grego, se bem que, em boa verdade, estejamos perante um falso problema, pois a tradução latina deriva seguramente de um original grego, dado que, em termos de datação relativa e de autoria, o livro III nos coloca perante um cenário semelhante ao que analisamos já anteriormente, será idêntica a solução que apresentaremos para o conjunto do opúsculo, pese embora o fato de ser em grande parte especulativa, uma vez que nada parece obrigar uma datação mais tardia. . É provável que os econômicos tenham sido escritos entre o último quartel do século IV e o primeiro do século III, sendo que a primeira hipótese se afigura melhor atribuição do tratado ao estagirito é difícil de sustentar, pelo que o autor será de identificar, preferencialmente, com algum aluno do liceu, influenciado quer pelas doutrinas do mestre, quer ainda pela obra de Xenofonte Peila, prática de recolha de material desenvolvida no Peripatos. . Tradução e comentário Para a tradução dos econômicos que a seguir se apresenta, adoptamos o texto de Van Groningen Arteli, que nos serviu de guia também para boa parte do comentário. . Às vezes em que escolhemos outras leituras encontram-se expressas em nota de rodapé. . O comentário ao texto visa fornecer uma base de entendimento mais alargada para os leitores que não estiverem tão familiarizados com a cultura clássica. . No seguimento desse intuito, evitamos, por sistema, entrar em questões de pormenor, que os eventuais interessados poderão encontrar em bibliografia mais específica. . O mesmo objetivo de chegar a um público vasto, levou-nos, igualmente, a transliterar em caracteres latinos termos e expressões gregas que podem ser importantes para estudiosos de teorização política e econômica, direito é filosofia. . É certo que a seleção dos vocábulos a transliterar comporta alguma dose de subjetividade, mas pareceu-nos preferível abusar, porventura, um pouco da paciência do leitor a pecar por defeito na escolha. A transliteração de palavras do original obedece ainda ao desígnio de mostrar de maneira mais clara as dificuldades e limitações do próprio trabalho de tradução. . Neste como em todos os outros aspectos, o nosso objetivo principal foi sempre o de levar esta versão portuguesa dos econômicos a servir um público não especializado é a funcionar como ponto de partida para discussões mais alargadas. . A arte de administrar uma casa e a de administrar uma polis diferem entre si não apenas na medida em que a casa é. A polis também diferem, uma vez que aquela é o fundamento desta, mas ainda no fato de a administração da polis envolver muitos governantes e de a administração doméstica depender somente de um. Ora acontece que algumas das artes se distinguem claramente, pelo que não se enquadra na mesma arte produzir determinado artefacto ou fazer uso dele, conforme sucede com a lira e as flautas. No entanto, a arte política tanto se ocupa da constituição da polis desde o início, como zela também pelo seu bom funcionamento, depois de estar já instituída. É evidente que a função da arte econômica há de consistir igualmente em estabelecer a casa e também em fazer uso dela. A polis resulta, por conseguinte, de um agregado constituído por casas, terras e bens, que seja autossuficiente e capaz de garantir o bem-estar. Esta realidade afigura-se evidente, pois, quando as pessoas não se mostram capazes de atingir aquele objetivo, a comunidade acaba por dissolver-se. De resto, é por este motivo que os homens vivem em sociedade. A razão pela qual cada coisa existe e foi criada representa a essência de si mesma. Por aqui se torna claro que a origem da administração da casa é anterior à administração da polis, e o mesmo se diga da sua função, pois a casa é uma parte da polis. Temos, portanto, de examinar a arte da economia é a natureza da respectiva função. Os elementos da casa são o homem e a propriedade. Mas como a natureza de cada coisa se revela, antes de mais, nas partes mais pequenas, o mesmo se poderá aplicar à casa. Por isso, segundo o exíudo, é necessário que haja, antes de mais, a casa, a mulher e o boi para o arado. Com efeito, o primeiro aspecto a tratar diz respeito à alimentação e o segundo aos homens livres. Desta maneira, importa definir bem o tipo de relação a estabelecer com a mulher. Na gestão da casa isso implica determinar a forma de trato que há de ter. No que se refere à propriedade, a primeira ocupação é a que vem de acordo com a natureza. Ora, segundo a natureza, a agricultura tem a prioridade. Depois, estão as artes que extraem as riquezas do solo, como a actividade mineira e outras do mesmo gênero. A agricultura detém a primazia, pois respeita a justiça. Na verdade, nada retira o homem, seja com o seu consentimento, como no comércio ou no trabalho assalariado, seja contra a sua vontade, conforme ocorre nas líderes guerreiras. Além disso, ela pertence ao grupo dos que agem segundo a natureza. De facto, é pela natureza que todos os seres recebem. Da mãe a alimentação e, como tal, os homens recebem na da terra. Para mais, a agricultura contribui muito para a forma. São de um caráter viril. Na verdade, ao contrário dos trabalhos de artesão, que debilitam o corpo, ela torna-o capaz de suportar a vida ao ar livre e as tarefas pesadas, bem como o de enfrentar perigos frente aos inimigos. De facto, só os bens dos agricultores é que ficam fora das muralhas. No que se refere ao elemento humano, o primeiro cuidado é ter será com a mulher. Com efeito, a vida em comum da fêmea e do macho constitui a situação mais natural de todas. Estabelecemos já noutros trabalhos o princípio de que a natureza procura produzir muitas associações desse tipo, como ocorre nas várias espécies de seres vivos. No entanto, é impossível a fêmea sem o macho ou o macho sem a fêmea cumprir esse desígnio. Por conseguinte, a sua vida em comum decorre da própria necessidade. Ora, entre os restantes seres vivos, esta união acontece sem o concurso da razão, já que resulta da partilha de um mesmo instinto natural e visa somente a reprodução. Nos animais domésticos e mais providos de inteligência, a articulação é também mais complexa, uma vez que demonstram maior propensão para a ajuda, a benevolência e a colaboração recíprocas. Isto é válido sobretudo para as pessoas, pois a colaboração mútua entre mulher e homem tem por objetivo não apenas existência, mas ainda o bem-estar. Por outro lado, a procriação de filhos não está somente ao serviço da natureza, mas é também uma forma de garantir o interesse dos progenitores. De facto, as canseiras, que, em pleno vigor das forças, suportam pelos filhos ainda fracos, obtêm-nas de volta, na fraqueza da velhice, daqueles que tornaram fortes. Ao mesmo tempo, com esta sucessão periódica, a natureza cumpre o desígnio de assegurar a perenidade da existência, pois, já que o não pode fazer individualmente, falo através da espécie. Desta forma, a natureza de ambos, tanto do homem como da mulher, foi disposta de antemão pela divindade com vista à vida em comum. São diferentes no facto de possuírem capacidades que não se aplicam sempre a idênticas tarefas, pois que algumas vezes as suas funções são opostas entre si, embora venham a contribuir para um objetivo comum. Na verdade, há um sexo felo mais forte e há outro mais débil, para que o receio levasse-te a ser mais cauteloso e há coragem desse aquele à força para repelir os ataques, para que um buscasse o sustento fora de casa e o outro zelasse pelo que existe no seu interior. Quanto ao trabalho, tornou um sexo mais propenso à vida sedentária e sem força para as tarefas ao ar livre, ao outro, felo menos apto para quietude, mas bem constituído para actividades agitadas. E quanto à descendência, ambos participam na procriação, mas cada um lhes presta uma função própria, a elas compete a alimentação, a eles a educação. Ora, em primeiro lugar, o homem não deve ser injusto para com a mulher, desta forma, também ele ficará menos sujeito a injustiças. Isto aconselha também a norma comum, como afirmam os pitagóricos, a esposa é como uma suplicante arrastada do seu lar, pelo que deve ser o menos possível. Alvo de injustiças, ora a injustiça é o que o homem comete, quando mantém ligações fora do lar. Quanto às relações mais íntimas, ela não deve solicitá-lo quando está presente, nem ser incapaz de manter-se sossegada, quando se encontrar ausente. Pelo contrário, quer ele esteja presente ou não, deve habituar-se a andar a satisfeita. É acertado o conselho de exíudo, desposa uma donzela, para lhe moldares o carácter. A sabedoria é que as diferenças de caráter estão longe de favorecer o afecto. No que se refere a requintes, não devem partilhar a intimidade alardeando um ao outro falsas qualidades, tanto de carácter como de aspecto físico. Uma vida conjugal baseada na afectação em nada se distingue da que representam os actores trágicos, revestidos das suas roupagens. Ponto entre as diferentes posses, há uma que vem em primeiro lugar, por ser a mais necessária, a melhor e a mais digna da arte econômica. Trata-se do próprio homem. Por esse motivo, há que prover-se, antes de mais, de escravos diligentes. Existem dois tipos de escravos, o administrador e o trabalhador. Uma vez que observamos que os métodos de educação produzem nos jovens determinadas qualidades, torna-se necessário que, ao adquirir escravos, se zelhe pela formação daqueles aos quais se irão confiar funções dignas de homens livres. As relações íntimas com escravos devem processar-se de forma a não permitir nem abusos nem descontrolos. Aos que desempenham funções mais próprias de homens livres, convém dispensar alguma consideração e, aos trabalhadores, alimento em abundância. Uma vez que o consumo de vinho leva aos próprios homens livres a cometer excessos, razão pela qual muitos povos o proíbem até as pessoas livres. Como acontece com os cartagineses quando estão em campanha, torna-se evidente que, não se deve servi-lo de todo ou apenas raras vezes. Há três factores a considerar. O trabalho, a punição e o alimento. Por um lado, conceder-lhes alimento, mas faltar com a punição e o trabalho, cria neles insolência. Por outro, dar-lhes tarefas e castigos, mas cortar na comida, traduz-se em violência e falta de energia. Resta, por conseguinte, facultar-lhes trabalho e comida suficiente. Não se pode exigir obediência às pessoas que não recebem pagamento e o salário de um escravo e a sua alimentação. Com os servos passa-se o mesmo que com as outras pessoas. Se os melhores não vêm à sorte, melhorar, nem recompensar da virtude ou castigar do vício. Acabam por tornar-se piores. Por isso, interessa prestar bem atenção, a fim de repartir e conceder cada coisa a segundo mérito. Comida, roupa, repouso, punições verbais e de facto, adoptando a prática dos médicos na prescrição dos medicamentos, tendo embora em conta que a alimentação não é um remédio, pois precisa de ser ministrada de forma contínua. Os tipos de escravo que melhor se prestam ao trabalho não são nem os muito cobardes nem os muito valentes, pois ambos apresentam os seus problemas. De facto, os cobardes em excesso não suportam nada, mas os que têm um caráter resoluto são difíceis de controlar. Para todos eles se deve fixar também um objetivo concreto. Na realidade, é justo e vantajoso estabelecer como prêmio a liberdade, pois eles aplicam-se com mais vontade ao trabalho quando têm em vista uma recompensa e um limite de tempo definidos. Torna-se necessário assegurar também a sua lealdade. Ao permitir-lhes ter filhos, convém ainda não possuir muitos escravos da mesma etnia, como acontece nos centros urbanos. Os sacrifícios e as diversões realizam-se mais para os escravos do que para as pessoas livres, pois os motivos que levaram à criação destes eventos estão mais presentes nos primeiros. Pontos são quatro as funções que o senhor da casa deve cumprir no respeitante aos seus bens. Importa que seja capaz de os adquirir e de os manter. Caso contrário, de nada lhe serve a sua aquisição, pois isso seria o mesmo que apanhar a água com uma peneira ou o proverbial tonel sem fundo. Deve conseguir organizar as suas posses e fazer bom uso delas, pois é por este motivo que as outras funções se revelam necessárias. Convém distinguir igualmente os vários tipos de propriedade, que as terras produtivas sejam mais numerosas do que as improdutivas e ainda que os trabalhos sejam distribuídos de forma ou que não estejam em risco todos ao mesmo tempo. Para a conservação dos produtos, convém usar os métodos persas A forma de administrar a casa na Ártica possui também as suas vantagens. Vende-se por atacado e vai-se comprando à medida das necessidades. De maneira que, nas explorações mais pequenas, não há necessidade de manter depósitos. Em celeiro, o costume persa determinava que o dono em pessoa desse todas as instruções e a tudo supervisionasse, conforme Dion afirmava a respeito de Dionísio. Uma vez que ninguém zela pelos bens alheios como pelos seus, na medida do possível deve ser o próprio a ocupar-se dos respectivos interesses. As sentenças do persido líbio poderiam vir mesmo a propósito. De facto, a quem lhe perguntava o que fazia engordar mais o cavalo, respondeu o primeiro, o olho do amo. E o líbio, inquirido sobre qual era o melhor estrume, retorqueu as pegadas do amo. De facto, certas coisas devem ser controladas pelo senhor e outras pela sua esposa, de acordo com a maneira como as tarefas do governo da casa forem repartidas por cada um. Nas pequenas explorações, basta fazer isso algumas vezes. Mas, naquelas que estiverem confiadas a um administrador, há que exercer a miúde e essa diligência. Com efeito, se não for dado um bom exemplo, não se pode esperar boa imitação, tanto na delegação de responsabilidades como noutros aspectos. Pois, se os senhores não forem zelosos, é impossível que os administradores o sejam. E uma vez que estas coisas são boas para a formação da excelência e úteis para a administração doméstica, os amos devem levantar-se antes dos criados e deitar-se. Depois deles, tal como a Paulis, nunca uma casa deve ficar sem vigilância e, quando há urgência em fazer alguma coisa, não pode ser adiada nem de dia nem de noite. Quanto a levantar sem da noite fechada, outro tanto se diga, pois isso é bom para a saúde, para o governo da casa e para a reflexão filosófica. Ora, nas pequenas propriedades, há vantagem em adoptar o costume ático de dispor os produtos. Nas grandes, porém, onde é necessário distinguir entre despesas anuais e despesas mensais, bem como entre ferramentas de uso diário e sazonal, torna-se necessário confiar essas tarefas aos administradores. Além disso, tem de se lhes fazer uma inspecção, de tempos a tempos, para não passar despercebido o que existe e é, o que está em falta, a organizar uma casa, a que ter em conta os bens, assim como a saúde e o conforto dos seus habitantes. Quanto aos bens, refiro-me, por exemplo, ao que será melhor para os produtos e roupas e, entre os primeiros, o que convirá mais aos produtos secos e aos líquidos. Entre os restantes, o que será mais apropriado para bens animados e inanimados, para escravos e livres, para a mulher e o homem, para estrangeiros e cidadãos. Quanto ao conforto e à saúde, é importante que a casa tenha bom arejamento no oeste e boa exposição solar no inverno. Surtirá esse efeito se estiver virada a norte e não for mais larga que comprida. Nas grandes explorações, afigura-se vantajoso ter um porteiro que, sendo embora inútil para outras tarefas, zelhe pela segurança do que entra e sai de casa. Para garantir o melhor, uso das ferramentas, convém observar o método lacónico. Cada ferramenta deve estar no seu lugar. Desta forma, tensas coisas à mão sem se ter de as procurar. Livro 2. A pessoa que tiver intenção de administrar uma casa, da forma correta, tem de estar familiarizada com os lugares de que se vai ocupar, ser dotada, por natureza, de boas qualidades e possuir, por vontade própria, sentido de trabalho e de justiça. Ora, se algum destes elementos lhe faltar, irá cometer erros frequentes na empresa que meteu mãos. Há quatro formas de economia, de acordo com uma divisão esquemática, pois veremos que as restantes remetem para estas, a real, a dos sátrapas, a de uma pólise individual. Destas, a mais importante e mais simples é a real, mais variada e mais fácil é a da pólise, a mais limitada e mais diversa individual. Torna-se inevitável que elas tenham entre si muitos pontos em comum, mas a nós interessa-nos observar o que é o mais característico de cada uma. Comecemos, então, por considerar a real. Esta detém uma aplicação universal, mas possui quatro áreas essenciais. A cunhagem de moeda, as exportações, as importações e as despesas. Analisemos cada um em particular. Quanto à cunhagem da moeda, refiro-me a que tipo de moeda e em que altura deve ser emitida. Quanto às exportações e importações. Em que momento de que produto será vantajoso dispor, depois de os receber dos sátrapas, em forma de contribuição. Quanto às despesas, quais serão de suprimir e em que altura ainda se os gastos devem ser pagos com moeda ou, em lugar dela, com mercadoria. Em segundo lugar, vem a economia dos sátrapas. Aqui encontramos seis fontes de receita. A da terra, dos produtos, que se criam em determinada região. A do comércio, a dos impostos, a dos rebanhos e a de outras actividades. Destas, a primeira e mais importante receita é a que provém da terra. Uns chamam-lhe imposto sobre os produtos da terra e outros o dízimo. A segunda provém de produtos específicos, da região, como o ouro, a prata, o cobre, ou outros recursos, que se podem encontrar em determinado lugar. A terceira deriva da actividade comercial. A quarta engloba tanto os impostos, sobre produtos do solo como sobre os do mercado. A quinta provém dos rebanhos e é chamada taxa sobre a produção. Animal ou dízimo. A sexta deriva das pessoas e designa-se por imposto de captação e imposto sobre os artesãos. Em terceiro lugar, vem a economia de uma polis. A sua principal receita provém dos produtos próprios da região. Em seguida, estão as mercadorias e as taxas de livre trânsito. Depois, os impostos regulares. Em quarto e último lugar, vem a economia individual. Esta é mais atípica, uma vez que, no seu exercício, não se visa necessariamente um objetivo específico. É também a menos importante, pois são pequenas as receitas e as despesas que gera. A sua principal fonte de rendimentos encontra-se na terra. Em seguida, está o lucro de actividades periódicas. Por último, os juros de empréstimos em dinheiro. Para além disto, há um princípio comum a todas as economias e que importa não observar de forma ligeira. Em particular, na deste tipo, que consiste em que as despesas não devem ultrapassar as receitas. Agora que estabelecemos estas distinções, devemos considerar ainda, em seguida, se essa atrapia ou a polis, com as quais nos ocupamos, serão capazes de gerar todas as receitas que acabamos de enumerar ou ao menos a maior parte delas. Se for esse o caso, há que fazer uso delas. Depois, veremos quais os rendimentos que de todo não existem, mas que poderiam existir. Ou então os que agora são pequenos, mas que seria possível tornar maiores. E ainda quais as despesas actualmente feitas e que seriam suprimíveis sem que isso prejudicasse o conjunto. Era isto. Por conseguinte, o que tínhamos a dizer sobre as várias economias e os elementos que as constituem. Fizemos ainda uma recolha de todos os exemplos que nos pareceram dignos de referência. Os meios de que certas personalidades do passado se serviram para obter riqueza e que souberam administrar de forma hábil. Pensamos que não será desprovido de interesse divulgar esta informação. De facto, alguns destes exemplos poderão adaptar-se a projetos que qualquer pessoa tiver entre mãos. Cipcelo de Corinto, depois de fazer a Zeus o voto de que, se conseguisse apoderar-se da cidade, consagraria ao Deus todos os bens dos coríntios. Ordenou a estes últimos que preparassem uma listagem oficial das suas posses. Assim que cumpriram a determinação, ele retirou a cada um a décima parte dos respectivos bens e mandou que negociassem com o restante. Decorrido um ano, voltou a fazer o mesmo. De forma que, em dez anos, ele ficou senhor de tudo quanto havia consagrado ao Deus e os coríntios adquiriram entretanto outros bens. Ligdames de Nachos, depois de ter enviado algumas pessoas para o exílio e de haver compreendido que ninguém queria adquirir os bens deles a não ser a baixo preço, acabou por vendê-los novamente aos próprios exilados e as estátuas votivas que lhes pertenciam e se encontravam nas oficinas ainda por acabar. Vendeu-as também aos desterrados e a quem mais quisesse, na condição de sobre elas inscreverem o nome do comprador. Os habitantes de Bizâncio, numa altura em que o davam necessitados de dinheiro, venderam as terras sagradas pertencentes ao Estado. As que eram férteis foram alinadas a termo certo. As improdutivas definitivamente procederam de igual forma com as terras que pertenciam às associações religiosas e aos clãs tradicionais, e ainda com as que se encontravam no meio de terrenos privados, pois quem possuía a restante propriedade pagava por elas um bom preço. Aos membros das associações venderam depois outros terrenos. Os espaços públicos que se encontravam nas imediações do ginásio, da Ágora e do Porto, venderam também os lugares de mercado onde se transaccionasse alguma coisa, bem como os direitos de pesca marítima e de comércio de sal. É, dos ofícios de tamaturgos, adivinhos, droguistas e outros xalatãs do mesmo gênero, fixaram a taxa de um terço dos lucros, venderam a uma só banca a transacção da moeda E, mas ninguém poderia receber ou pagar pelo câmbio, caso contrário, seria objeto de confiscação. Embora possuíssem uma lei, segundo a qual não poderia ser cidadão quem não houvesse nascido de pai e mãe também cidadãos, porque estavam com falta de dinheiro estabeleceram por decreto que a pessoa que tivesse apenas um progenitor cidadão poderia obter o estatuto de cidadão mediante o pagamento de 30 minas. Certa vez, forçados pela falta de víveres e carentes de recursos, obrigaram a tracar os barcos que se dirigiam para o ponto. Passado algum tempo, uma vez que os mercadores se impacientavam, pagaram-lhes juros de 10% e obrigaram os compradores a pagar esses 10% em cima do preço. Alguns metecos haviam acordado em conceder empréstimos sob hipoteca de propriedades, mesmo sem ter direito à posse de bens imóveis. Então, os bizantinos estabeleceram por decreto que quem tomasse a iniciativa de pagar um terço da dívida sob a forma de contribuição ao Estado ficaria senhor da totalidade do bem. Hipas de Atenas pôs à venda as varandas dos andares superiores que avançassem sobre a via pública, as escadas, as vedações e as portas que abrissem para fora. Os donos desses bens tiveram de comprá-los e, desta forma, ele conseguiu reunir muito dinheiro. Declarou falsa a moeda que circulava em Atenas e, depois de fixar um preço por ela, ordenou que lhe fosse entregue. Assim que lhe trouxeram para se proceder à cunhagem de um novo tipo, voltou a pôr em circulação o mesmo dinheiro aos cidadãos que estivessem a ponto de ser nomeados para suportar as despesas de uma trierarquia, de uma filarquia, de uma coregia ou outro tipo de liturgia. Determinou que, quem preferisse pagar um imposto patrimonial moderado, seria inscrito na lista dos que ficaram isentos de serviços de liturgia. Decidiu ainda que, por altura de cada óbito, se tinha de trazer a sacerdotisa da Atena da Acrópole, uma quênice de cevada, outra de trigo e um óbolo, a pessoa a quem nascesse uma criança ficava com a mesma obrigação. Os atenienses que habitavam em Potidei estavam com falta de recursos para sustentar o esforço de guerra. Então, ordenaram a todos que declarassem por escrito as suas propriedades, não de forma global por cada um no próprio demo, mas por cada artigo, no lugar onde o possuísse, de forma que, mesmo os pobres fossem capazes de fazer uma estimativa do valor, quem não possuísse nenhum bem, deveria avaliar a própria pessoa em duas minas. Ora, a partir destas declarações, cada um teria de contribuir com o valor equivalente à soma inscrita. A cidade de Antícia estava sem recursos, pois os seus habitantes tinham por costume celebrar de forma esplendorosa. As Dionísias, em cujos preparativos gastavam anualmente muito dinheiro para garantir, além de todas as outras coisas, sumptuosos sacrifícios. Ora estavam as celebrações iminentes, quando só Zípolis os convenceu a prometer a Dionísios que, no ano seguinte, lhe dariam o dobro das ofertas, embora tivessem de recolher e pôr a vendas daquele ano. Desta forma, conseguiu juntar não pouco dinheiro para as necessidades do momento. Os habitantes de Lampsaco estavam à espera de que, sobre eles avançasse uma frota de muitas triremes. ordenaram, então, que o medino de farinha de cevada, que estava a quatro dracmas, fosse transaccionado nos mercados a seis dracmas, e o conjo de azeite, que custava três dracmas, fosse vendido a quatro dracmas e três óbulos, seguindo a mesma lógica para o vinho e os demais produtos. Uma vez que os particulares recebiam o preço antigo e a polis cabia o restante, ficaram bem providos de receita. Os habitantes de Heracleia tinham intenção de enviar uma frota de quarenta navios contra os tiranos do Bósforo, mas não estavam bem providos de dinheiro. Então compraram aos mercadores todo o trigo, azeite, vinho e os restantes produtos, fixando o prazo em que pretendiam proceder ao pagamento. Aos comerciantes também lhes agradava não vender a carga a retalho, mas antes por grosso. Então, os habitantes de Heracleia adiantaram aos soldados o pagamento de dois meses, levaram com eles a mercadoria em navios de transporte e colocaram em cada um dos navios um intendente. Depois de chegarem a território inimigo, os soldados compraram-lhes todas as provisões. Assim, esse dinheiro foi recolhido antes de os generais terem de pagar novamente o salário, pelo que os mesmos fundos voltaram a ser distribuídos, até regressarem à casa. Quando os saímes pediram aos lacerdemónios que lhes fornecessem dinheiro a fim de poderem regressar à pátria, estes determinaram por decreto que, durante um dia, eles próprios, as pessoas de sua casa e os animais iriam jejuar e que o valor da despesa que cada um faria entregariam aos sámios. Os calcedônios mantinham na sua pólis grande quantidade de soldados estrangeiros, aos quais não conseguiam pagar os salários em dívida. Anunciaram, então, que, se qualquer dos cidadãos ou dos metecos tivesse direito de arresto sobre determinada pólis ou particular e desejasse exercê-lo, precisava apenas de fazer o registro. Dado que o número de inscritos era muito elevado, confiscaram a maior parte dos navios que navegavam para o ponto, alegando pretextos razoáveis. Foi estabelecido um prazo dentro do qual se comprometiam a prestar contas das suas capturas. Uma vez que conseguiram reunir bastante dinheiro, dispensaram os soldados e submeteram a julgamentos a restos feitos aos que haviam sido injustamente espoliados. A pólis indenizou-os a partir das receitas próprias. Numa altura em que os cidadãos de Cisic andaram em guerra civil uns com os outros, a facção democrática saiu vencedora e os ricos foram fechados na prisão. Uma vez que deviam dinheiro aos soldados, foi decidido por decreto não condenar à morte os prisioneiros, mas antes enviá-los para o desterro. Depois de terem pago uma calção, em que os havia uma lei que obrigava os seus habitantes a fazerem o registro público das respectivas dívidas. Numa altura em que havia falta de receitas, estabeleceu-se por decreto que os devedores teriam de pagar a pólis os respectivos empréstimos e que, das receitas entradas, a pólis pagaria os juros aos credores, até que estivessem em condições de devolver o capital. Mausolo, tirano da Trácia, numa altura em que o rei da péssia lhe enviou legados com a indicação de que pagasse os tributos, reuniu as pessoas mais ricas da terra e comunicou-lhes que o grande rei lhe exigia a entrega dos impostos, mas que ele estava sem fundos para isso. Então, certos homens, que haviam sido por ele industriados, logo anunciaram com quanto é que estariam dispostos a contribuir. Perante este comportamento, os mais ricos, fosse por vergonha ou por receio, comprometeram-se a pagar somas ainda mais elevadas e cumpriram a palavra. Noutra ocasião ainda em que estava sem recursos, fez reunir os habitantes de Milassa, para dizer-lhes que aquela polis, a qual era também a sua pátria de origem, não estava protegida por muralhas e que o rei da péssia se preparava para avançar contra ele. Ordenou, portanto, aos cidadãos de Milassa que cada um lhe entregasse o máximo de dinheiro, garantindo-lhes que as contribuições que agora faziam, lhes iriam permitir salvar os restantes bens. Foram muitos os que cumpriram as instruções. No entanto, Mausolo apropriou-se dessa receita e, quanto à muralha, alegou que a divindade, não permitia a sua construção nas circunstâncias presentes. Sempre que Córdalo, um governador de Mausolo, atravessava a região e lhe oferecia um carneiro, um porco ou um bezerro, ele registava o nome da pessoa e a data da oferta. Ordenava, depois, que o interessado levasse o animal de volta e que o alimentasse até o seu regresso. Quando lhe parecia que o tempo já era suficiente, reclamava tanto o animal criado, como a renda, que tinha calculado. E as árvores que cresciam ou tombavam para cima dos caminhos reais vendia-as também. Sempre que algum soldado morria, ele reclamava o pagamento de uma dracma pelo transporte do corpo. Desta forma conseguia não só uma fonte de rendimento como ainda impedia os chefes de enganá-lo relativamente à altura do óbito do soldado. Ao constatar que os lícios gostavam de usar cabeleiras compridas, disse-lhes que tinha recebido uma carta do rei persa, onde este dava instruções para lhe ser enviado o cabelo para a confecção de perucas. Em consequência, Máuzulo tinha lhe ordenado que rapasse as cabeleiras. Acrescentou, no entanto, que, se quisessem pagar-lhe uma determinada taxa por cabeça, ele mandaria vir o cabelo dela. Os lícios deram-lhe, de bom grado, o que pedia, pelo que ele conseguiu retirar muito dinheiro a uma população numerosa. Aristóteles de Rhodes, governador da Fosseia, estava com falta de dinheiro. Então, ao constatar que havia duas facções entre os habitantes de Fosseia, iniciou conversações em segredo com uma das partes, sustentando que os outros lhe ofereciam dinheiro na condição de orientar em seu favor o governo, mas que, por si, preferia antes receber deles e entregar-lhes à administração da polis. Ao escutarem estas declarações, os que estavam presentes trataram de arranjar de imediato todo o dinheiro que ele pedia e deram-no. Em seguida, ele voltou-se para a segunda facção e mostrou-lhes a soma que dos outros havia recebido. Também estes se comprometeram a não contribuir com o montante inferior. Recebeu. Portanto, de ambos é reconciliou-os entre si. Ao ver que os cidadãos se envolviam em disputas judiciais frequentes importantes e ainda que havia já muito tempo, a justiça não se aplicava por causa da guerra. Instituiu um tribunal. Proclamou então que as pessoas que não se apresentassem a julgamento dentro do prazo por se definido, já não poderiam requerer o julgamento de acusações anteriores. Então, submeteu ao seu controle o depósito de muitos pleitos, bem como os processos de apelo com multas. Recebeu, assim, muito dinheiro de ambas as partes pelas duas vias e conseguiu juntar uma sua manada pequena. Numa altura em que os habitantes de Clasóminas estavam com falta de trigo e sem recursos, determinaram por decreto que os particulares que possuíssem azeite deveriam emprestá-lo a Paulis, mediante o pagamento de juros. De facto, naquela região cultivam-se oliveiras em abundância. Uma vez concedido o empréstimo, fretaram navios de carga e enviaram-nos aos entrepostos comerciais, de onde eles veem o trigo, entregando como garantia o valor do azeite. Certa vez, em que deviam aos soldados vinte talentos de salário e não tinham capacidade para pagá-los, entregaram aos generais quatro talentos de juro por ano. Contudo, porque não abatiam nada, a dívida antiga e continuavam a acumular despesas em vão. Cunharam uma moeda de ferro equivalente a vinte talentos de prata. Distribuíram-na, então, pelos habitantes mais abastados da Paulis e, de acordo com a respectiva riqueza, receberam de cada um a soma de prata equivalente. Desta forma, os particulares tinham com que pagar as necessidades cotidianas e a Paulis conseguiu livrar-se das obrigações. Em seguida, foram pagando aos cidadãos a partir das receitas correntes, em prazos sucessivos e a cada um na respectiva proporção. O juro que antes entregavam, os habitantes de Selimbrea estavam com falta de dinheiro, mas tinham uma lei que lhes interditava a exportação de trigo. Quando veio um período de fome e eles possuíam ainda um excedente da produção do ano anterior, estabeleceram por decreto que os particulares teriam de entregar a Paulis ou trigo a um preço determinado, guardando para cada um apenas o necessário alimentação durante um ano. Concederam, em seguida, a livre exportação do excedente, depois de haverem fixado o preço que lhe parecia vantajoso. Os habitantes de Abidos, numa altura em que uma dissensão civil deixar as terras ao abandono e sem os pagamentos dos metecos, que ainda estavam endividados, fixaram por decreto que quem se oferecesse para emprestar dinheiro aos agricultores, a fim de estimular a sua actividade, seria dos primeiros a cobrar a dívida na colheita, os outros ficariam apenas com o restante. Os efésios, pressionados pela falta de dinheiro, instituíram uma lei que proibia as mulheres de andar com objetos de ouro e determinava ainda que emprestassem a Paulis o que tivessem naquele momento. Além disso e depois de fixarem o montante a pagar, permitiram que fosse inscrito nas colunas do templo o nome das pessoas que haviam contribuído com a soma, como se as tivessem dedicado. Dionísio de Siracusa, desejoso de angariar receitas, convocou uma assembleia para relatar que Deméter lhe tinha aparecido, ordenando-lhe que depositasse os ornamentos das mulheres no templo. Na verdade, ele já havia feito isso mesmo com os adornos das mulheres de sua própria casa e instava os outros a proceder de igual modo, a fim de evitar a cólera da deusa. Acrescentou, ainda, que seria acusado de pilhar o templo quem não acatasse estas instruções. Todos trouxeram o que possuíam, fosse por respeito pela deusa fosse por receio do tirano. Então ele fez um sacrifício a Deus e levou os ornamentos, sob o pretexto de ela lhes terem prestado. Passado algum tempo, as mulheres voltaram a usar adornos e ele determinou que quem desejasse andar com joias de ouro teria de consagrar no templo uma soma determinada. Dionísio tinha a intenção de construir uma frota de trirremes, mas deu-se conta de que iria necessitar de dinheiro. Então, convocou a assembleia e informou que certa polis estava para lhe ser entregue, sendo que, para isso, necessitava apenas do dinheiro. Exigia, portanto, a cada um dos cidadãos que lhe desse dois estateres. Eles assim procederam. Decorridos dois ou três dias e sob o pretexto de haver falhado a missão, devolveu a cada um o respectivo contributo, com palavras de reconhecimento. Ao agir desta maneira, conquistava a confiança dos cidadãos. Mais tarde, haveriam de pagar novamente, convencidos de que voltariam a receber. No entanto, Dionísio recolheu os contributos e ficou com eles para a construção dos barcos. Porque não possuía prata em quantidade suficiente, mandou cunhar uma moeda de estanho e reuniu a assembleia, a fim de recomendar vivamente a moeda que acabara de emitir. Mesmo contra vontade, os cidadãos decidiram por decreto que cada um aceitaria tomar essa moeda como se fosse de prata e não de estanho, novamente pressionado pela carência de fundos em tons cidadãos a que lhes trouxessem. Aqueles responderam, porém, que já não tinham mais. Então, ele mandou trazer para fora os móveis do seu palácio e polos à venda, como se a indigência obrigasse a agir desta forma. À medida que os siracusanos os compravam, Dionísio fazia registrar o que cada indivíduo havia adquirido. Assim que pagaram o preço, ordenou a cada um que devolvesse o objeto comprado. E quando os cidadãos deixaram de ser capazes de criar gado, por causa do peso dos impostos, ele disse que já tinha que chegasse para o momento. Em consequência, os que fizessem compras naquela altura ficariam isentos. Muitos foram os que rapidamente investiram em grandes rebanhos, na expectativa de continuarem a usufruir de isenção. Todavia, quando entendeu ser o momento oportuno, Dionísio ordenou a sua avaliação e impôs uma taxa. Indignados, porém, com esta burla, os cidadãos abateram o gado para a venda. Em resposta, o tirano estabeleceu que fossem mortas apenas as cabe, sas necessárias ao gasto diário. Eles reagiram, consagrando-as à divindade. Mas o tirano proibiu o sacrifício das fêmeas. Novamente acabronhado pela falta de dinheiro, ordenou a todas as famílias de órfãos que se registassem junto dele. Assim que estas cumpriram a determinação, ele passou a usufruir dos seus bens até cada um atingir a idade adulta. Depois de tomar région, convocou a população em assembleia e informou-a de que tinha pleno direito para reduzi-la à escravatura, mas que, dadas as circunstâncias, se recebesse o dinheiro gasto no esforço de guerra e ainda três minas por pessoa, a todos deixariam liberdade. Os habitantes de régimen não tardaram em pôr à vista as riquezas que haviam escondido. Os pobres contraíram empréstimos junto dos mais ricos e dos estrangeiros e também eles pagaram a soma exigida. Assim que a recebeu das mãos deles, Dionísio não deixou de os vender na mesma como escravos, sem excepção. Quanto aos objetos que dantes se encontravam escondidos, apanhou-os também a todos. Agora que estavam a descoberto, ele tinha contraído um empréstimo de fundos junto dos cidadãos, sob garantia de reembolso, mas, quando foram junto dele reclamar o pagamento, ordenou que lhe trouxessem todo o dinheiro que possuíssem, caso contrário, enfrentavam a pena de morte. Depois de lhe trazerem o dinheiro, fez cunhar nova moeda, atribuindo a cada dracma o valor de duas, pelo que pagou não só a dívida original como o montante que agora lhe tinham trazido. Quando fez uma expedição naval, com cem barcos, contra Tirrénia, retirou do templo de Leucote a grande quantidade de objetos em ouro e prata e ainda outros ornamentos, em número nada pequeno. Ao constatar, porém, que os marinheiros também ficaram com um grande despojo, fez proclamar em voz alta que cada um deveria trazer-lhe metade do lote que possuía, podendo guardar o resto. Quem não cumprisse, enfrentava a pena de morte. Os marinheiros supuseram que, ao levarem metade, ficariam com o restante, pelo que obedeceram, sem receio. No entanto, assim que apanhou esta parte, Dionísio ordenou que lhe entregassem igualmente a outra. Os habitantes de Mende usavam as receitas da exploração do porto e de outros impostos na administração da polis, mas não cobravam as taxas sobre a terra e sobre os prédios urbanos, embora tivessem um registro dos seus proprietários. Quando houvesse falta de recursos, seriam estes a pagar, como se estivessem em dívida. No entanto, tiravam o lucro do facto de, ao longo desse tempo, poderem fazer uso daquele dinheiro sem pagar juros. Na altura em que se encontravam em guerra com Olintos, já não tinham recursos mas possuíam ainda escravos, foi, então, estabelecido por decreto que cada pessoa não mantivesse escravos a não ser uma mulher e um homem, sendo os restantes vendidos pela polis, de forma que os particulares pudessem emprestar esse dinheiro. Calistrato de Atenas, no momento em que as taxas portuárias da Macedônia se vendiam geralmente a 20 talentos, conseguiu arranjar forma de dobrar esse preço. De facto, ao constatar que eram sempre os mais ricos quem as comprava, por causa da necessidade de depositar um talento como garantia dos 20, fez proclamar que poderia comprar esse direito qualquer pessoa e que a garantia em depósitos seria apenas um terço do valor total e para uma soma que cada um fosse capaz de garantir. Na altura em que estava em guerra com Olintos e Jacom, falta de moedas de prata. Timóteo de Atenas cunhou uma moeda de bronze e entregou-a aos soldados, porque estes davam largas ao seu descontentamento. Disse-lhes que os mercadores e retalhistas lhes venderiam tudo na mesma. Aos mercadores adiantou que os que aceitassem a moeda de bronze, iriam adquirir, por sua vez, os produtos da região e também os despósios de guerra que lhes levassem. Acrescentou ainda que, se algum deles ficasse com peças de bronze, lhes trouxesse para trocá-las pelas de prata. Quando lutava nas imediações de Corsira, estava sem recursos. Os soldados andavam a reclamar o respectivo pagamento. Já não acatavam as suas ordens e ameaçavam mesmo passar para o inimigo. Então, reuniu-os em assembleia e explicou que, devido ao mau tempo, o dinheiro não podia chegar até ele, mas tinha tal abundância de fundos que lhes oferecia os três meses de víveres que havia adiantado. Confiados em que Timóteo jamais os agraciaria com tamanha soma a não ser que esperasse, de verdade, os referidos recursos, deixar um-no em paz quanto ao salário, de forma que ele pôde tomar as medidas que tinha em mente. Na altura em que montava cercoassamos, vendia aos seus habitantes os frutos e tudo quanto havia nos campos deles, de forma que arranjou dinheiro suficiente para dar o pagamento aos soldados. Dado que os víveres se tornavam escassos no acampamento, por causa das pessoas que vinham de visita, ele proibiu a venda de farinha de trigo, bem como a de cereal em quantidade inferior a um medinho e a de todas as medidas líquidas inferiores a um metreta. Desta forma, os comandantes de divisões e de companhias compraram os produtos por grosso e distribuíram-nos pelos soldados. Os visitantes tinham de trazer consigo os respectivos alimentos e se a saída ainda lhes sobrassem alguns, poderiam vendê-los. Em consequência, verificou-se que os soldados passaram a ter víveres em abundância. O persa da Tames conseguia fornecer aos soldados a alimentação diária indo buscar-lhe aos campos do inimigo, não tinha, porém, dinheiro e moeda para lhes entregar. Dado que havia decorrido um certo tempo sem que ele pagasse é, havia já reclamações, inventou o seguinte estratagema, reuniu os soldados em assembleia e comunicou-lhes que não tinha falta de dinheiro, mas que este se encontrava em determinado sítio, por ele mesmo referido. Depois de levantar o acampamento, para lá se encaminhou, ora, assim que se achou a pouca distância do local, para lá se dirigiu na adianteira e retirou dos templos existentes nas imediações toda a prata cinzelada que neles havia. Em seguida, fez carregar as mulas de forma a parecer que iam repletas de prata e prosseguiu marcha com a carga. Ao verem isto, os soldados, que julgavam ser prata maciça tudo quanto se transportava, ficaram confiantes de que iriam receber o salário da Thames, porém, disse que era necessário ir até Amizos, para proceder a cunhagem. Ora Amizos, ficava vários dias de viagem e estava sem pleno inverno. Ao longo desse período, teve o exército sempre às suas ordens, sem lhe dar outra coisa além dos víveres. Tinha ainda sua disposição os artífices e pequenos comerciantes que estavam no acampamento e asseguravam algumas transações. Não permitia mais ninguém ocupar-se destas atividades. Na altura em que Taos, rei do Egipto, se preparava para iniciar uma campanha militar sem para ela ter recursos. O ateniense Cabriasa aconselhou-o a tomar as seguintes medidas. Informar os sacerdotes de que, por causa dos custos, deveriam ser suprimidos alguns dos templos e a maior parte dos sacerdotes. Ao ouvirem isto, e porque cada um deles queria manter o respectivo templo e continuar em funções, os sacerdotes entregaram-lhe dinheiro. Depois de haver recebido fundos de todos eles, Cabriasa exortou a ordenar-lhes que gastassem, com os templos e consigo mesmos, a décima parte do que dantes gastavam. Quanto ao restante, iriam emprestar-lhe até que a guerra com o rei da Pérsia chegasse ao fim. Aconselhou-o ainda a determinar que, depois de calcular o montante necessário, todos teriam de contribuir com o imposto sobre cada casa e igualmente sobre a pessoa de cada um. E que, na transação do trigo, tanto o vendedor como o comprador teriam de entregar, além do preço, um óbulo por cada artaba. É, ainda que deveria cobrar a taxa de um décimo sobre os lucros da navegação, da manufatura e de qualquer outro tipo de actividade. Numa altura em que o rei estava para abandonar o país em campanha, aconselhou-o a ordenar que as pessoas lhe trouxessem o que tinham em prata ou ouro por cunhar. Assim que a maior parte do povo executou as instruções, Cabriasa incitou o rei a fazer uso desses recursos e a remeter os credores aos nomarcas, para estes os reembolsarem. A partir dos impostos, na altura em que Cotes formou um exército, o ateniense, E Ficrates conseguiu arranjar-lhe dinheiro da seguinte forma. Aconselhou-o a ordenar as pessoas que estavam sob o seu comando que semeassem para ele um terreno capaz de produzir. Três medinos, cumpridas estas instruções, foi-lhe possível juntar bastante quantidade de trigo. Então, desceu com ele até aos entrepostos comerciais e vendeu-o, conseguindo assim abundância de dinheiro. Cotes da Trácia pretendia obter dos habitantes de Perintos um empréstimo em dinheiro para pagar aos soldados, Mas os Perintos não lhe concederam. Pediu-lhes, assim, que cedessem alguns homens entre os cidadãos para que tuarem, Como guarnição de certas praças fortes, a fim de ele poder aproveitar os soldados que tinha e a desempenhar então essas funções. Os Perintos anuíram sem detência ao pedido, na expectativa de virem apoderar-se daquelas praças. Cotes, porém, meteu os enviados na prisão e determinou que os enviaria de volta somente quando lhe entregassem o dinheiro que havia pedido e emprestado. Mentor de Rhodes, após ter capturado Hermias e tomado posse dos respectivos domínios, Manteve na região os administradores que Hermias lá colocara. Desta forma, todos ficaram mais confiantes e, se tinham riquezas escondidas ou postas, A salvo no outro lugar, passaram a trazê-las consigo. Ele, porém, fê-los prisioneiros e privou-os de quantos haveres tinham. Meminon de Rhodes, depois de ter ficado senhor de Lampseco uma vez que estava com falta de dinheiro, Fez um registro dos mais ricos para lhes cobrar determinada soma aviltada, Dizendo-lhes que recuperariam esse contributo dos outros cidadãos. Contudo, assim que estes últimos fizeram também as suas entregas, Ordenou-lhes igualmente que lhe emprestassem esses fundos, Fixando o prazo em que teria de reembolsá-los. Andava ele outra vez com falta de dinheiro e decidiu pedir aos habitantes que dessem a sua contribuição, Pois seriam reembolsados a partir da receita corrente. Eles assim fizeram, convictos de que bem depressa receberiam o tributo. Mas, quando chegou a altura de pagar da receita corrente, Informou que também precisava dela, pelo que lhes pagaria mais tarde, Incluindo juro aos soldados que estavam sob o seu comando. Retirou-os víveres e os salários em seis dias do ano, Com a desculpa de que, nessas ocasiões, não se montava guarda, Nem se faziam marcias nem outras despesas. Chamou-lhes dias suprimidos. Antes dessa altura, ele distribuiu os víveres aos soldados no segundo dia do novo mês, Passando a atrasar três dias. No primeiro, cinco no segundo e assim por diante, até chegar ao dia 30. Caridemo de Ornus era senhor de algumas praças da Eólida e, Porque Artabasso se preparava para marchar sobre ele, Necessitava de dinheiro para pagar aos soldados. Ora, de início, os habitantes pagavam os impostos, Mas depois começaram a dizer que já não tinham mais para dar. Então, Caridemo disse aos habitantes da praça forte que lhe parecia mais rica, Para pegarem na moeda e noutros objetos preciosos que possuíssem e para tratarem do seu transporte para outra praça. Comprometendo-se a fornecer-lhes uma escolta, ao mesmo tempo, Tornava evidente que ele procederia de igual forma. Assim que as pessoas se deixaram convencer, Ele conduziu-as um pouco para fora da pólise e passou revista as suas bagagens. Depois de tomar aquilo de que precisava, enviou-as novamente para casa. Ele havia mandado proclamar nas cidades que estavam, Sob o seu governo que a ninguém seria permitido manter armas em casa. Caso contrário, teriam de pagar a soma que especificava. Depois mostrou-se desinteressado e não fez mais caso da questão. Ora, os cidadãos pensaram que o aviso não era para levar a sério e continuaram a manter no lugar as armas que cada um possuía. Então, Caridemo passou uma revista de surpresas casas e, naquelas em que encontrou alguma arma, fez executar a pena. Filóxene da Macedônia, sátrapa da Cária, que estava com falta de recursos, Anunciou a intenção de celebrar as Dionísias e inscreveu como coregos os que eram mais ricos entre os cários, Determinando o que cada um teria de fornecer. Ao constatar o seu desalento, enviou-lhes informadores em segredo, Para saber quanto é que estariam dispostos a pagar a fim de semana. Ao se livrarem da liturgia, eles prontificavam-se a dar bastante mais do que pensavam que lhes iria custar, Só para se livrarem de aborrecimentos e evitarem afastar-se dos seus assuntos pessoais. Filóxene aceitou o que estes ofereciam e fez inscrever outras pessoas, até receber mais ainda do que desejava. O sírio Evazes, sátrapa do Egipto, ao aperceber-se de que os numarcas estavam com intenção de se revoltar contra, Ele, convocou-os ao seu palácio e enforcou-os a todos, ordenando embora que se dissesse aos familiares que eles se encontravam na prisão. Ora, cada um dos familiares pôs-se a fazer diligências em seu favor e a tentar comprar a liberdade dos cativos, a troco de dinheiro. Depois de negociar cada um e de receber o que havia sido acordado, Evazes entregou-lhes o cadáver. Cleómenes de Alexandria, sátrapa do Egipto, numa altura em que a fome atingia duramente outras regiões e se fazia sentir menos no Egipto, proibiu a exportação de trigo. Os numarcas argumentaram que não conseguiriam pagar os impostos, devido àquela interdição. Em consequência, Cleómenes levantou a proibição, mas submeteu o trigo a uma pesada taxa. Em consequência, se ele não tributa os importantes às custas de uma pequena exportação é, deixou-os numarcas sem desculpas. Ao atravessar de barco a província onde o crocodilo é visto como um deus, um dos seus escravos foi arrastado borda, fora. Então, ele convocou os sacerdotes e disse-lhes que, por ter sido ofendido sem provocação, tinha de vingar-se dos crocodilos, por conseguinte, deu ordem para que fossem caçados. No entanto, a fim de evitar que o deus sofresse esta ofensa, os sacerdotes reuniram todo o dinheiro que puderam, entregaram-lhe e, desta forma, ele desistiu dos seus intentos. Quando o rei Alexandre lhe ordenou que fundasse uma cidade junto da ilha de Faros, para nele estabelecer o entreposto que havia antes no Canopo, ele navegou para o Canopo e disse aos sacerdotes e os proprietários da zona que vinha-lhe para lhes transferir a residência. Os sacerdotes e os habitantes fizeram uma coleta e entregaram-lhe o dinheiro, para convencê-lo a deixar-lhes o entreposto no mesmo lugar. Cleómenes aceitou e, nessa altura, foi-se embora, mais tarde, porém, quando já tinha disponível um material para a construção, fez-se novamente ao caminho e exigiu-lhes um montante, muito superior às suas capacidades. Era esta, segundo ele, a diferença entre deixar ou não o entreposto naquele lugar. Quando lhe responderam que não conseguiam pagar aquele preço, mudou-lhes a residência. Certa vez, enviou um delegado para tratar de uma compra e inteirou-se de que, embora este houvesse conseguido um bom preço, tinha intenções de cobrar por cima. Então, foi ter com os amigos do comprador e informou-se de que ouvira dizer que este havia fechado o negócio a um preço excessivo. Assim, passaria a tratar pessoalmente do assunto e, com ira, fingida, pôs-se a vituperar a ignorância do outro. Ao escutarem estas queixas, disseram-lhe que não deveria acreditar no que os outros contassem sobre aquela pessoa, mas antes no relato que o próprio fizesse. Ao regressar, o comprador soube, pelos amigos das palavras de Cleómenes, desejoso, então, de causar boa impressão junto destes e de Cleómenes, apresentou os preços que havia efetivamente pago pela mercadoria. Numa altura em que o trigo se vendia na região a 10 dracmas, ele convocou os produtores e perguntou-lhes em que termos estariam dispostos a negociar com ele. Aqueles referiram a um preço inferior ao que praticavam com os mercadores. Ordenou, então, que lhe o entregassem pelo mesmo valor a que o vendiam aos outros, embora ele mesmo fixasse o preço do trigo em 32 dracmas e assim o comercializasse. Convocou também os sacerdotes e disse-lhes que, na região, era excessivo gasto com os templos. Por isso, tornava-se necessário suprimir alguns dos santuários e a maior parte dos sacerdotes. Os sacerdotes, fosse cada um por si fossem coletivo, entregaram-lhes tesouros sagrados, convencidos de que ele iria proceder na realidade como dizia e porque estavam desejosos, todos eles, de manter o respectivo templo na região e de continuar em funções. Na altura em que Alexandre se encontrava na região da Babilônia, Antímenes, o Emiolius de Rhodes, arranjou dinheiros da seguinte maneira. Existia na Babilônia uma antiga lei que obrigava ao pagamento do dízimo sobre as importações, mas nunca ninguém aplicara. Então ele aguardou o momento em que se esperava a chegada de todos os sátrapas, de soldados em número nada reduzido, de embaixadores, de artesãos que traziam outros convidados com eles, além das pessoas que viajavam por assuntos pessoais e dos muitos presentes que transportavam, e aplicou o dízimo, de acordo com a lei ainda existente. Noutra ocasião, ao fornecer os escravos que estavam ao serviço do acampamento, convidou quem desejasse fazê-lo a registrar o preço que entendesse pelo respectivo escravo, pagando uma taxa anual de oito dracmas. Se algum dos escravos fugisse, receberia o valor pelo qual havia registrado. Uma vez que muitos escravos foram registrados, conseguiu juntar uma sumanada pequena. Quando algum escravo fugia, ordenava ao sátrapá da região em que se encontrava o acampamento que recuperasse o escravo ou pagasse o valor ao respectivo dono. Assim que Ófilas e Olintos estabeleceram um administrador na província de Atribis, os nomarcas daquela região vieram ter com ele para informá-la de que estavam dispostos a pagar-lhe bastante mais. Se acedesse em afastar o administrador recentemente empulsado, Ófilas perguntou-lhes se eles podiam pagar o que haviam prometido. Ao responderem de forma afirmativa, ele deixou o mesmo administrador na zona e mandou-o cobrar os impostos que os próprios habitantes tinham fixado. Desta forma, parecia-lhe que nem desonraria o administrador designado nem aos outros exigiria impostos acima do que eles mesmos fixaram, além de que lhe arrecadaria receitas várias vezes superiores. Pitocles de Atenas aconselhou os atenienses a retirar o chumbo das minas de Laurion das mãos dos privados, em nome da Polis, ao preço de mercado de duas dracmas, e a revendê-lo. Depois de lhe fixarem o valor em seis dracmas, Cabrias tinha recrutado equipagens completas para 120 barcos, mas Taos necessitava apenas de 60. Ordenou então a tripulação dos 60 barcos restantes que garantisse dois meses de víveres aos que partiam ou então que eles mesmos se fizessem ao mar. Dado que estes desejavam ficar antes em casa a tratar dos seus assuntos, fornecer o que lhes era exigido, Antímenes ordenou aos sátrapas que enchessem os armazéns existentes ao longo das estradas reais, conforme ditava a lei do país. Porém, sempre que um exército ou qualquer outra corporação passavam na zona mesmo sem a presença do rei, ele enviava um dos seus delegados vender o que nesses armazéns existia. Cleómenes, na altura em que se aproximava o primeiro dia do mês, bem como obrigação de entregar a ração aos soldados, fez-se deliberadamente ao largo, à medida que o tempo avançava, voltou a desembarcar e distribuiu a ração. Em seguida, esperou até ao primeiro dia do mês seguinte. Desta forma, os soldados, que tinham recebido a ração havia pouco tempo, mantinham-se tranquilos, e ele, deixando passar em branco um mês, suprimia sempre o pagamento de um mês. Durante o ano, está Télbio, o Mísio, numa altura em que devia o pagamento aos soldados, convocou o plenário dos oficiais. É, disse-lhes que, pela sua parte, não tinha qualquer necessidade, de soldados próprios, mas apenas dos oficiais. Quando precisasse de soldados, entregaria uma soma ao cada um deles. É, trataria de enviá-los com a missão de recrutar tropas mercenarias, pelo que o dinheiro que devia dar aos soldados preferia dá-los aos oficiais. Ordenou, por conseguinte, que cada um, despedisse o respectivo contingente para fora da região. Os oficiais, que ficaram com a expectativa de vir atirar proveito pessoal, desmobilizaram os soldados. De acordo com as indicações recebidas, decorrido algum tempo, ele voltou a convocá-los a todos e disse-lhes que, tal como o flautista sem couro, também os oficiais sem soldados de nada lhes serviam. Ordenou-lhes, portanto, que também eles abandonassem a região. Certa altura, Dionísio andava a fazer o circuito dos tempos, sempre que via posta uma mesa de ouro ou prata. Ordenava que se fizesse uma alibação ao bom género e mandava trazê-la. E, as estátuas que pareciam estar a oferecer uma taça, determinava que lhe a retirassem, dizendo muito obrigado. Despojava, ainda, as imagens das suas vestes e das coroas de ouro, com a promessa de lhes oferecer outras mais ligeiras e mais perfumadas. Refumadas, revestias, depois, de roupas brancas é, de coroas de chupo branco. Livro 3. Ponto é conveniente que uma boa esposa seja senhora do que se passa dentro de casa e tome conta de tudo. Segundo as regras que estabelecemos, não deixará que ninguém entre em casa, a não ser com o conhecimento do marido. E há de evitar, em especial, as conversas das mulheres de soalheiro, que tendem a corromper o espírito. O que dentro de casa sucede? Apenas é ela competir. Se de fora algum mal sobrevém, ao marido apenas cabe a responsabilidade. Deve ser ela controlar as despesas e os gastos nas festividades, para as quais o marido tenha dado autorização, e zelar para que os custos, a roupa e os enfeites sejam inferiores ao previsto nas leis da cidade. Tendo em mente que a beleza não depende do exotismo, das roupas, nem a abundância de ouro. O atrai tanto a virtude feminina como o recato em tudo que se faça e a inclinação para uma vida honesta e bem ordenada. Com efeito, um adorno assim eleva o espírito e garante, com muito maior segurança, a ela e os filhos. O tributo de merecidos elogios até a velhice. São estes, por conseguinte, os domínios nos quais a mulher se deve mentalizar para exercer pessoalmente uma ordem reguladora, pois não se afigura conveniente que o marido esteja a par de quanto se passa dentro de casa. Todavia, em todas as outras questões, ela deve esforçar-se por obedecer ao marido, sem prestar atenção aos assuntos da cidade sem querer interferir em nada do que pareça relacionar-se com o matrimônio dos filhos. De resto, quando chegar a altura de dar ou receber as filhas e os filhos em casamento, também aí deve em tudo obedecer ao marido, com ele refletir e inclinar-se para as decisões que ele tomar, com a consciência de que é menos chocante para um homem intervir nos problemas domésticos que, para uma mulher indagar sobre o que fora de casa acontece. Na verdade, a mulher bem formada deve ter em conta que os costumes do marido lhe foram impostos como lei para a vida, e impostos por um Deus, ligados de forma indelével pelo matrimônio e pela sorte. Se a luz suportar com paciência e humildade, terá facilidade no governo da casa. Caso contrário, será mais difícil. Por isso, não é apenas quando o marido goza de prosperidade nas suas iniciativas e de boa reputação que ela deve mostrar-se em sintonia e sempre solicita para qualquer serviço, mas também nas adversidades. Se em algum projeto lhe faltar a sorte, seja por doença do corpo ou por ignorância de espírito, ela deve então mostrar a sua qualidade, ao dizer-lhe palavras de encorajamento e ao atendê-lo, de forma conveniente, desde que isso não seja viu indigno de si mesma, que ela não guarde memória de alguma falta que o marido contra ela haja cometido, no arrebatamento do espírito, que não se queixe de nada nem lhe atire as coisas à cara. Mas tudo isto atribua a doença, a ignorância e aos erros do momento. Pois, quanto mais atenta for a sua diligência nestas ocasiões, maior gratidão lhe terá, quando estiver curado e se libertar da doença. E, se a esposa não obedeceu quando ele lhe ordenou alguma coisa desajustada, muito mais profundo será o reconhecimento, depois de recuperar da enfermidade. Nestas circunstâncias, portanto, deve ter cuidado em obedecer, mas nas outras deve ser mais diligente no serviço do que se tivesse sido comprada como escrava da casa. Na verdade, ela foi comprada por um preço elevado, para a vida em comum e para a procriação de filhos e nada que seja mais importante ou mais sagrado do que isso. Aliás, se uma esposa experimentou, na vida com o marido, apenas a felicidade, não pôde ver celebrado o verdadeiro mérito. Pois, se já não é pouco gozar bem, a prosperidade de forma elevada, a honra será muito maior. Quando se tiver suportado igualmente bem a diversidade, de facto, suportar injustiças e dores inúmeros sem cometer beleza, alguma é sinal de força de ânimo. A esposa deve, por conseguinte, orar para que o marido não encontre a diversidade. No entanto, se algum mal atingir, há de ter em conta que é nessas ocasiões que a mulher virtuosa grangeia a maior louvor, ao constatar que nem Alceste atrairia pobre se a glória nem Penélope mereceria tantos e tamanhos. Elogios, se tivessem passado a vida com esposos afortunados. Na verdade, foram as desgraças de Admeto e de Ulisses que lhes garantiram uma fama imortal, pois, no meio da diversidade, mantiveram-se fiéis e leais aos maridos, a ponto de os próprios deuses lhes prestarem honras nada imerecidas. De facto, é fácil encontrar quem deseje partilhar a prosperidade, associar-se. Porém, a desgraça não quer ninguém, a não ser a esposa excelente. Por esta ordem de razões, deve honrar ainda mais o marido e dele não sentir vergonha se, como dizia Urfeu, o sagrado respeito e a prosperidade, filhos de um espírito empenhado já não o acompanharem. Ponto é este. Por conseguinte, o caráter das regras e dos costumes que a mulher deve guardar para si. Contudo, são também semelhantes as regras que o marido tem de seguir no trato com a esposa, dado que esta veio para a casa do esposo a fim de o acompanhar na sua vida e na dos filhos, e que vai deixar descendentes que darão continuidade ao nome dos progenitores, do marido e dela mesma. Haverá desígnio mais sagrado do que estes, em que cuidará mais um homem de espírito. São, que não sejam ter filhos de uma esposa nobre e honrada, que, como pastores da velhice, venham a ser os guardiães dedicados e discretos do pai e da mãe e os protectores da casa inteira. Na verdade, se tiverem recebido a educação correta do pai e da mãe e um trato rigoroso e justo, hão de tornar-se pessoas de bem, por mérito seu. Se não tiverem recebido esse contributo, vão acusar a falta dele. É que, se os pais não derem o exemplo da própria vida aos filhos, estes vão ter, por sua vez, uma desculpa legítima e compreensível. Resta ainda o risco de virem a ser desprezados pelos filhos, por não terem levado uma existência correta, e de sobre si mesmos atraírem a perdição. Por estes motivos, convém, portanto, nada negligenciar na formação da esposa, de forma a ficar nas melhores condições para criar filhos, por assim dizer, da própria excelência. Na realidade, o agricultor não se poupa esforços para confiar a semente a melhor terra e tratada com o maior cuidado, na expectativa de obter assim o fruto mais suculento, no caso de ser necessário, para evitar a sua destruição, está disposto a perecer por ela em luta com os inimigos, e esta forma de morte é merecedora dos maiores elogios. Ora, se estamos dispostos a tamanha dedicação na defesa do alimento corporal, então na mãe e ama dos próprios filhos, que há de receber a semente de uma alma, não será de por toda a dedicação? Na verdade, é nisto apenas que todo mortal tem a sua parte, em cada geração, na imortalidade. Por isso, continuam a fazer-se todas as preces e orações aos deuses ancestrais e, em consequência, quem despreza estes deveres parece negligenciar também os deuses. Assim, foi por respeito aos deuses, em cuja presença ofereceu sacrifícios e contraiu o matrimônio, que ele se comprometeu a honrar a esposa como a ninguém mais, a não ser aos pais. Ora, a maior honra de uma esposa virtuosa consiste em ela, ver que o seu marido observa a castidade que é nenhuma. Outra mulher dedica mais atenção, mas antes a prefere a todas as outras, por considerá-la a sua própria esposa, companheira e digna de confiança. Aliás, ela irá esforçar-se tanto mais por merecer essa deferência, se der conta da fidelidade, da correcção e do amor que o marido lhe dedica. Também ela própria procurará ser correta e fiel em relação ao marido. Por conseguinte, um homem avisado não deve ignorar nem as honras devidas aos pais, nem as que importa dispensar esposa e aos próprios filhos. De forma que, ao distribuir a cada um o que lhe cabe, agirá com justiça e virtude. O fardo que a toda a gente mais custa levar é ver-se privado da honra devida. E nem a abundância de dons alheios será bem aceite por quem ficou sem o que lhe pertencia. Ora, para uma esposa, nada há de mais importante e mais pessoal do que a partilha da honra é da fidelidade com o marido. Por este motivo, não convém ao homem de bom senso desperdiçar a semente em qualquer ocasião, nem abordar a primeira que aparecer e com ela ter relações íntimas. Caso contrário, os filhos ilegítimos e espuros terão direitos idênticos aos legítimos. A esposa ficará sem a honra devida e a vergonha será, em boa verdade, companheira da sua descendência. Ponto portanto, a todos estes factores deve o homem prestar atenção. Convém, então, que se acerque da esposa com maneiras honestas, de forma bem contida e respeitosa, com palavras próprias de um relacionamento harmonioso, que sugiram apenas actos legítimos e honestos, com muita delicadeza e confiança no trato, sem se deter em questões triviais e involuntárias. E se, por ignorância, ela incorreu em alguma falta, repreenda-a sem lhe infundir receio, mas antes respeito e pudor. Não seja nem esquecido nem rigoroso. Esses sentimentos são próprios da meretriz e do seu amante, ao passo que a mulher livre deve portar-se junto do próprio marido com respeito. Recato, mostrando, há um tempo, amor e receio. De facto, há dois tipos de receio. Um, na verdade, faz-se acompanhar de respeito e recato, que os filhos bem educados e virtuosos usam em relação aos pais, os cidadãos bem formados em relação a governantes bem fazejos. Já o outro gera-se na inimizade e no ódio, como é o caso dos escravos em relação aos senhores e dos cidadãos em relação a tiranos que não respeitam a justiça nem a equidade. Por conseguinte, a partir de todas estas reflexões, o marido deve escolher o melhor caminho a fim de assegurar a concórdia, a lealdade e a devoção da esposa, de maneira que, esteja ele presente ou não, o comportamento dela seja como se o tivesse sempre a seu lado, na medida em que ambos são guardiães de interesses comuns. E, quando o marido estiver ausente, a mulher há de sentir que o homem algum é melhor, mais delicado, ou a ela mais devotado que o próprio marido. Demonstrará essa atitude desde o início, zelosa sempre do bem comum, ainda que seja noviça nestas matérias. E se o marido tiver sobre si mesmo um perfeito autodomínio, será então um óptimo guia ao longo de toda a vida e ensinará a mulher a seguir-lhe o exemplo. Homero não quis, de maneira alguma, celebrar a amizade e o receio que não se fizessem acompanhar. Do recato, mas recomenda que se ame sempre com modéstia, recato e com o mesmo receio de Helena, ao dirigir-se a primo. Nestes termos, inspiras-me, sogro muito amado, receio, reverência e medo, para exprimir simplesmente o próprio afeto. A mistura com receio e recato. E, por seu lado, Ulisses diz a Nausica o seguinte, a ti, mulher, muito admiro e temo. Com refeito, Homero pensa que são estes os sentimentos recíprocos que marido e mulher devem ter, e crê que as coisas andarão bem. Entre eles se assumirem este comportamento. De facto, ninguém ama e admiro uma pessoa inferior, nem com o recato a teme e sequer. Pois as paixões destes geias trocam-se, de forma recíproca, entre espíritos nobres e benignos por natureza. Mas encontram-se também entre espíritos inferiores perante quem eles sabem superiores. Por que tinha este sentimento em relação a Penélope? Ulisses nunca ofendeu durante a sua ausência. Agamemnon. Pelo contrário, por causa de Criseida faltou ao respeito à esposa, ao afirmar, em plena assembleia, que aquela mulher cativa, e não de boa linhagem, ou antes Bárbara, para dizer melhor, em nada era inferior às qualidades de clitênestra. Não foi correto, sem dúvida, pois tinha filhos dela, nem agiu com justiça ao coabitar com outra. Pois como poderia ser justo, se a tinha obrigado havia pouco a ser sua concubina, antes mesmo, de saber quais seriam as disposições dela para com ele, Ulisses. Porém, quando a filha de Atlas lhe pedia para com ele partilhar o leito e sem cessar lhe prometia a imortalidade, nem a ideia de tornar-se mortal fez ter a audácia de trair o amor, a dedicação e a fidelidade da esposa. Por considerar que o pior dos castigos seria ganhar a imortalidade à custa de uma acção indecorosa. De facto, não aniu a deitar-se com Circe, a não ser para garantir a salvação dos companheiros. Ainda assim, respondeu-lhe que, a seus olhos, nada era mais doce do que a visão da pátria, por escarpada que fosse, e com maior empenho lhe suplicou que o deixasse rever a mulher mortal e o filho. Do que lhe conservasse a vida, tal era a convicção com que observava a fidelidade à esposa. Em troca, recebeu igual deferência por parte da esposa. Ponto poeta ilustra ainda, nas palavras de Ulisses Anausica a honra enorme que tributa a respeitosa ligação de marido e mulher no casamento. De facto, Ulisses pediu aos deuses que concedessem ao jovem um marido, um lar e a anelada harmonia de espírito com o marido, orientada para o bem e não para qualquer outro fim. De facto, como ele diz, não existe entre os seres humanos bênção maior do que a sintonia de vontades entre marido e mulher, na forma de conduzir o lar. Por aqui se torna claro, novamente, que a harmonia de espíritos por ele louvada não é que se gera, dos pequenos servilismos recíprocos, mas ao que se alia, de forma correta, ao sentimento e à ponderação. Pois é isso mesmo que significa conduzir o lar em sintonia de vontades. Acrescenta ainda que, quando se cultivou uma dedicação como esta, ela se torna a fonte de grandes tristezas para os inimigos e, para os amigos, de alegrias igualmente grandes. E são eles, antes de mais, quem reconhece a justeza destas palavras. De facto, quando o marido e esposa estão de acordo em relação às melhores coisas da vida, necessário se torna que os amigos de cada um também concordem entre si. Em consequência, a força que os une torna os terríveis aos olhos dos inimigos, mas favoráveis aos próprios interesses. No entanto, se reinar a discórdia entre eles, também entre os amigos ela existirá e, como tal, serão os próprios esposos quem mais sentirá essa fraqueza. Por conseguinte, torna-se manifesto que, a partir de todos estes preceitos, o poeta está a instruir os cônjuges no sentido de se absterem mutuamente do que havia o indecoroso, procurando antes ajudarem-se um ao outro, com generosidade, a atingirem o que puderem de honesto e honroso. Antes de mais, zelarão por observar os cuidados para com os pais. O marido olhará pelos pais da esposa, como se fossem dele, e a esposa pelos do marido, como se dela fossem. Depois, cuidarão dos filhos, dos amigos, das suas posses e de toda casa, como um bem que a ambos pertence, lutando um ao lado do outro, a fim de aumentarem o patrimônio comum e de se tornar, cada um deles, melhor e mais justo. Esquecerão, portanto, arrogância, para administrar com sentido de justiça e cultivar uma atitude modesta e tranquila. Assim, ao chegarem à velhice, livres já, de obrigações e dos múltiplos cuidados das paixões e dos prazeres que, algumas vezes, se geram na juventude, estarão disponíveis para, em conjunto, responderem aos filhos sobre qual dos dois mais contribuiu, na sua função, para aumentar o patrimônio do lar, ficarão a saber, então, que o mal se ficou a dever ao azar da sorte e o bem à sua virtude. Quem neste domínio sair vencedor, receberá dos deuses a melhor das retribuições, como o despíndaro, uma coração pleno de doçura e a esperança, que a vontade inconstante dos mortais governa. A segunda recompensa virá da mão dos filhos, o gosto de, na velhice, deles receber o sustento. Por todas estas razões, importa que, tanto em privado como em comunidade, tenhamos uma atitude correta para com todos os deuses e humanos, ao longo da vida inteira, dispensando particular atenção à respectiva esposa, aos filhos e aos pais.